Viralizou na internet, eu não acredito que você ainda não anotou essa receita, comadre. Esse é um dos bolos mais famosos do momento. E é claro que a sua comadre Joana Maria já replicou isso aqui há muito tempo no YouTube e você ainda não me curtiu, não gostou, não viu, enfim. Anota essa receita que ela vai ser a campeã para todos os momentos aí na sua casa. Acredita em mim e bora para o vídeo. Dá para fazer na mão, tá? Mas vou fazer na batedeira que eu já estou velhinha. Quatro claras de ovos. Vou colocar aqui para nós outras batemos em neve. Bata a sua clara em neve e já separa aqui, ó, no potinho, comadre. Não esquece, não. Aparei minha clara de neve a fim. Daí eu vou colocar aqui, ó, comadre, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. As quatro gemas dos quatro ovos. Se eu falar em gramas aqui, tem umas comadre que reclamam comigo. Então vamos falar em colheres aqui, ó. Uma colher rasa de sopa. Duas, três, quatro, cinco colheres... É, cinco colheres rasa de sopa de açúcar, tá? Na descrição do vídeo ela vai estar escrito em grama. Então, por isso que eu te falo, assista o vídeo passo a passo até o fim, para você acompanhar aqui as colheradas, a xicarada, enfim. Bata agora até a misturação de isso, comadre. Batemos bastante, comadre. O segredo disso daqui, ó, é ficar assim, ó. Tá vendo o ponto? Tudo ficou homogêneo. Açúcar e a gema ficou uma graça aqui, ó. Branquinho, lindinho, bonitinho. Certo? Agora, comadre, nós vamos colocar cem gramas de leite. Só isso, só assim, comadre. E eu não vou deixar você dormir aqui, ó, na minha batedeira, não, tá? Você vai saber que eu tenho aqui, ó, quase uma xícara de leite. Percebeu que faltou só um pouquinho? Então, acho que é um terço que fala, né? E também, menina, nós vamos colocar noventa gramas de óleo. Joaninha, tá na receita eslandesa, comadre. E olha que eu pesquisei na internet, nas italianas, todas estão assim, tá? Essa receita aqui tá aqui em casa. E também tem o apoio do chefe, meu amigo, eu tô torcendo pra trazer pra cá. Esse óleo aqui, óleo de abacate, você pode colocar qualquer óleo de sementes, ele falou, tá? Meia xícara de óleo. E aí, comadre, o segredo é a gente bater isso aqui, tá? Não vai acrescentar mais nada que não. Vamos bater isso aqui, direitinho. Não, não esquece, diz que é importante bater sim. Bati somente por dois minutinhos, até misturar todo o óleo com o nosso gema e açúcar e o leite, tá? Ficou bem líquidozinho assim, certo? Agora, comadre, nós vamos colocar 220 gramas de trigo. Joaninha, que pouquinho. Pois é, menina, tá escrito na receita. E colher bem cheia, assim, vai dar uma, duas, três, quatro, cinco. Vai anotando aí, porque vai estar em gramas aqui, hein? Seis, sete colheres cheias de trigo. Aí, eu deixei um restinho ali, porque eu vou bater de pouco a pouco. Eu não sou doida, né, comadre? Vai que eu bato isso aqui tudo assim, ó. E subiu o pó pra você aí, né, comadre? Vai que eu bato tudo assim, o negócio já fica no ponto aqui. E aí, a gente traga a nossa massa. Vai ter que mudar tudo aqui. Então, vamos colocar pra cima, assim, de renda. E vamos bater isso aqui. Em lentidão agora, comadre. É assim. Comadre o seguinte, o ponto do nosso bolo, ó, já está bem interessante, tá? Percebeu que nós... Olha como que ele é lindo, esse bolo, olha isso, ó. Percebeu que ele tá no ponto da gente colocar mais um pouco de trigo. Coloco todos os 220 de trigo aqui, que vai dar certo. Sabe por quê? Porque agora, junto com esse restante do trigo aqui, ó, Nós vamos acrescentar a nossa clara que foi batida. Então, tudo isso vai assentar, vai ficar bonitinho, direitinho pra gente, certo? E, ó, o segredo dessa torta, que tem todos os casamentos, aniversário aqui do povo islandês, é você bater de pouco a pouco. Não adianta você querer colocar tudo na panela ou na sua batedeira e bater tudo junto, não, tá? Vai na maciota aí, com muita paciência, que você vai conseguir chegar lá, certo? O segredo é bater, misturar bastante. Ó, comadre, tem-se aquele ponto de bolo mesmo, olha isso, ó. Tá vendo, ó? Olha isso que maravilha que esse bolo fica. Não esquece de misturar muito. Agora, para o nosso verão ficar mais animado, é o seguinte, você pode colocar uma casca de limão. Eu tô usando esse limão amarelo, o siciliano, não é isso? Um limão, uma casca dele inteirinho, evitei cortar os branquinhos. E também, eu vou colocar isso aqui, ó, uma colher rasa de baunilha, tá? Isso aí, bem rasa, e vou dar uma pequena partida agora. Toma uma misturada, sabe? Rapidinho assim, misturou. Dá uma olhadinha como ficou o nosso bolo. Olha que interessante, tudo direitinho, tudo misturado, tudo lindo. E agora, para completar, comadre, nós vamos colocar 16 gramas de fermento. Como eu falei, aqui abaixo, nesse link, nessa caixinha aqui abaixo, tem os ingredientes todinhos em gramas. Aqui eu tô falando em... Em colherada, para a gente poder se entender. Uma colher rasa... Nossa, ficou bem cheia essa 16 gramas aqui. De fermento em pó, certo? Madre, olha só que massa linda. Uma coisa que você pode usar nessa massa aqui, comadre, é a água, caso você não tenha o leite. Aí você coloca a mesma quantidade, certo? Bateu direitinho, deixou descansar um pouquinho a massa, é questão de segundos, tá? Então, pega aqui o seu óleo, mesmo que você usou para... No seu bolo, claro. Unta direitinho a forma. Não esquece disso, não, que isso é muito importante. Untou direitinho a sua forma. Daí você vai pegar um papel, sim, esse papel de levar aqui para assar a coisa, comadre. Joaninha, é papel manteiga. Coloca esse papel manteiga, acerta direitinho no fundo, tá? Colocou o papel bonitinho? Aí agora que é o polo de um gato, comadre. Você vai me colocar aqui na sua assadeira, somente um pouquinho da massa, tá? Ó, é um pouco assim mesmo, certo? Separa isso aqui, aí você espalha direitinho. Espalhou direitinho. Aí, ó, você vai levar assim mesmo para o forno, tá? Dez minutinhos no forno, ah, nele médio, tá? Não vai colocar forno quente lá, fervendo, não. Que é só um cadequinho de massa aqui, comadre. Comadre, olha só que maravilha. Olha isso, menina. Ai, Joaninha, e como que eu vou saber se tá assado? Você pega o seu palitinho, ó. Coloca lá dentro do forno mesmo, tá? Põe a mão assim para ver que tá tudo direitinho, bonitinho. Aí você faz o seguinte, você pega uma geleia que você tiver aí. Qualquer uma que você fez ou comprou pronta mesmo, tá? Essa daqui, no caso, é de Blue Bell. Aí, ó, você, quando você for espalhar o recheio, tenha certeza que você não traz para a beirada, não, tá? Traga, assim, calculando mais ou menos um centímetro e meio da borda. Não é beirada, Joan, da borda, certo? Agora, fez isso, daí você pega mais, pegamos um terço, né? Vamos pegar mais metade desse bolo, né? E vamos colocar aqui na lateral. Joaninha, comadre, eu já fiz, tá? Já fiz e é uma maravilha. Ó, inclusive, menina, se você fizer, tira a foto e me marca lá no Instagram. Eu vou adorar ver a sua torta aí, ó, arrasando para a sua reunião de família. Faz e me conta. Espalhou bem a nossa segunda camada. A gente faz o seguinte, comadre, leva para o forno para mais dez minutinhos, tá? Forno baixo, tá? E você conhece o seu forno aí, do jeito que eu conheço o meu, tá? Não vai dormir no ponto, não, hein? Nosso bolo está crescendo, comadre, olha só que maravilha que ficou. Agora, deixa eu conversar com você, antes de colocar o nosso próximo recheio, que é o seguinte. Olha, esquece de sempre fazer isso aqui, não, tá? Vê se o seu bolo está completamente assado, tá? Pronto, volta aqui comigo. Essa receita que eu estou deixando, que está aqui, ela é para uma forma desse tamanho aqui, ó. Certo? Eu aumentei um pouco a minha receita, porque eu estou fazendo para mais pessoas. E, ó, ai, tá. Esqueci de falar. Que geleia é essa que eu estou colocando agora? Essa geleia é de damasco, apricote, né, damasco, isso mesmo. Aí, comadre, o porquê que eu coloquei a de damasco é o seguinte. Aqui na Islândia, a gente não gosta de doce, muito doce, não, tá? O doce da gente sempre tem que ter um azedinho, um salgadinho, alguma coisa diferente aí, ó, para nós outras, certo? E lembrando que o recheio não pode ir aqui nas bordas, não, tá? Tem que deixar, concentra no meio e dá, calcula um centímetro nas bordas aqui. Aí, agora, o seguinte, eu vou colocar o meu restante de massa. Lembrando que a minha massa eu fiz numa quantidade maior. Você vai fazer essa mesma quantidade aqui, caso a sua forma seja menor. Se você for fazer uma forma grande, igual a minha, para mais pessoas, é só você acrescentar ovos, aumentar tudo. Toda receita você vai aumentando, tá? É sem segredo. E daí, é só você decorar de sua preferência. Eu estou usando amêndoas sem casca, em fatiadas e também picadinhas, comadre. E aí, olha, você usa a sua, a criatividade da hora de decorar. E depois, é só levar ao forno e rapidinho nós temos essa maravilha, comadre. E aí, olha, você usa a sua, a criatividade da hora de decorar. E aí, olha, você usa a sua, a criatividade da hora de decorar.